Agora sim! Good evening, Samuel! Alô, Rafa! Tudo bem? Boa noite! O Samuel é aluno do Inglês de Berço há quanto tempo, Samuel? Eu tô... acho que um ano... deve ter um ano e dois, três meses, mais ou menos. Porque... é, um ano e três meses, por aí. Porque eu entrei no curso... o meu filho tá com um ano e meio. Eu entrei no curso e ele tava com aproximadamente uns dois, três meses de vida. Que massa! Bola no comecinho. Bem no comecinho, né, Samuel? Bem, bem. E que diversidade você tinha naquela época, Samuel? Ah, eu... Não, não, nada. Você pagou a gente, né? É, na verdade. Tô só retribuindo agora um pouquinho. Tanto... De tudo que aconteceu. É, não, não, bem claro mesmo. Porque assim, o meu nível... Não era um nível, assim, básico, mas... Eu diria que era um nível... Um nível ainda muito retraído, com pouco conhecimento, principalmente com o vocabulário de berço. O vocabulário de berço, pra mim, era uma coisa. Porque assim, a gente, geralmente, a gente sai da escola, tem aquele inglês basicão, faz um curso. No meu caso, fiz um curso de três, quatro anos de inglês, mas era aquela coisa presa gramática todos os dias, entendeu? A parte de, assim, a parte de gramática de berço, todo esse conteúdo do inglês de berço, pra mim, foi uma novidade absurda. E aí mesmo, ótimo, que legal. E quando você... O que que fez? Eu sempre falo, quando eu faço uma entrevista com um aluno, e aí a gente tá fazendo essa entrevista, eu acho que com você é a primeira vez, né, Samuel? Primeira vez, primeira vez. Inclusive, é, primeira vez. Show. Então, quando... Eu sempre peço, assim, eu gosto de saber qual foi o motivo, a razão que você, sei lá, encontrou no inglês de berço, encontrou no que a gente faz, o nosso trabalho. O que que realmente era muito difícil? Era a parte do vocabulário? Era a parte de ter iniciativa, de conversar de maneira natural? Qual era a parte, assim, que naquela época fez você tomar a decisão de entrar no inglês de berço? Eu acho importante, porque muitas pessoas, às vezes, podem compartilhar do mesmo sentimento, da mesma dúvida. Ah, claro. No teu caso, o que que foi, assim, que deu, assim, tipo, poxa, não, eu realmente preciso por causa desse motivo? O que que era? É, o pontapé inicial, assim, foi... Eu sempre gostei do inglês, mas o pontapé inicial, lógico, foi o interesse de tornar o meu filho bilíngue. E, a partir desse momento que eu tive esse interesse, eu comecei a pesquisar qual que seria a forma que eu faria isso, né? Na minha cabeça, eu ia conseguir fazer isso sozinho. Então, eu comecei a pesquisar bastante no YouTube e eu lembro que, como se fosse hoje, um dos primeiros vídeos no YouTube que eu vi, assim, que me chamou muita atenção foi da Jojo. Então, eu lembro que ela tinha um vídeo com uma ninpouco, assim, falando muita coisa já, interagindo muito, entendendo bastante, inclusive, o que você falava com ela. Então, aquilo me chamou muita atenção e eu parei muito de pesquisar, sabe, muitas coisas e comecei a focar mais nos vídeos que tinha sobre a Jojo, que eram os vídeos que vinham do inglês de berço. Então, eu comecei a assistir esses vídeos e comecei a me interessar pela forma que você colocava, como que eu posso dizer assim, toda a estratégia que você teve, como que eu posso dizer, todo o caminho que você seguiu, né, para que a Jojo tivesse aquele resultado que, na minha cabeça, quando meu filho, ele nem tinha nascido quando eu comecei a assistir os vídeos de vocês. Eu acho que a minha esposa estava grávida há uns seis, sete meses, mais ou menos. Então, quando eu comecei a já interagir, assim, com vídeos do inglês de berço, eu lembro que eu passei meses assistindo para me convencer mesmo, fui assistindo dicas da Mai, a sua parte técnica explicando como era possível aquilo acontecer e tal. Então, eu fui me convencendo que daria para fazer, só que eu precisaria de um guia, né? Eu precisaria de alguma coisa para me colocar no trilho do trem, porque eu estava meio disperso, assim, estava uma coisa completamente bagunçada. Então, passou os meses, então, mais ou menos ali com os três meses que ele nasceu, dois meses e pouco, eu decidi entrar de cabeça, foi um caminho sem volta, entrei, mergulhei, e foi quando eu obtive o curso, né? E, aos poucos, fui, como que eu posso dizer, absorvendo aquilo que você expunha, né? Colocava nos vídeos sobre a Jojo. Então, assim, a ansiedade ia mil, né? Para tentar ver o meu filho fazer o que a Jojo fazia. Então, eu diria que, assim, o que me levou, resumidamente, a ter interesse era que eu vi ali a Jojo com um resultado maravilhoso, né? Para a idade dela, um ano e pouco, e você querendo mostrar ali os caminhos das pedras. Então, acho que foi o que me chamou mais atenção. Eu pensei, pô, o cara, acho que ele tem um conteúdo para me passar e ele pode me ajudar. Então, assim, acho que o pontapé inicial foi esse. Eu preciso de ajuda e o cara parece que consegue me ajudar. esse método dele me ajuda. Então, foi aí que começou. E no início, porque quando você entrou, então, ele tinha uns quatro meses, era isso? Ele tinha uns três meses já. Era por aí. Eu não lembro exatamente, mas acho que era próximos três meses. Foi quando eu comecei, foram as minhas primeiras palavras. Eu lembro que eu adquiri o Inglês de Berço. E depois que eu peguei o primeiro contato com o vocabulário que tem disponível na plataforma, eu comecei a olhar ali o vocabulário, comecei a praticar com ele. Então, ele tinha exatamente uns três meses. Mais ou menos uns três meses que eu comecei a soltar as primeiras palavras e tentar engatar com o material que eu encontrei de vocês na plataforma. E você sentiu... É legal esse tipo de pergunta? Porque dentro do curso eu não faço isso com vocês, né? Não faço esse tipo de pergunta que eu vou fazer aqui. As pessoas assistindo a gente. Mas eu acho legal, às vezes, dar aquela... Essa pesquisada. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar. Você deve imaginar isso. Dentro do curso, eu pesquiso pra caramba, né? Então, o teu sentimento durante esses meses, até sair as primeiras palavrinhas, esse turbilhão de sentimentos. Pô, será que tá funcionando? Será que não tá? Será que tá dando certo? Não tá? Como é que foi isso, Samuel? Eu não sei da tua resposta. Eu nunca perguntei isso pra ti. Não, não. Nunca perguntou mesmo. Ah, sim, sim, claro. Agora, inicialmente, com certeza, o meu primeiro sentimento era a falta de confiança. Isso eu posso garantir que era... Não que eu seja um cara totalmente confiante hoje, assim, 100%. Óbvio, eu tô muito mais evoluído. Se eu me comparar um ano e dois meses atrás, um ano e três meses atrás. Mas a primeira sensação que eu tomava conta era a falta de confiança. E aquela, sabe, insegurança também, muito grande, de como aquilo ia caminhar, né? Isso, com o método, com você, com tudo. Com tudo, com tudo. Então, quando... Com tudo no início. Mas conforme a coisa foi caminhando, né? Não sei se você já comentou com o pessoal, mas tem a comunidade no Telegram, em comunidade de inglês de berço. E lá a gente tem muitos pais e mães lá que trocam experiência. O Rafa, que é o gestor lá do grupo, que ajuda a gente. Sempre tá passando lá, dando feedback e tal. Então, assim, eu acho que uma das primeiras coisas que começou a me dar confiança foi essa interação no grupo, né? O feedback, perguntas, dúvidas, que eram muitas no começo. A parte básica do vocabulário era assim, era absurda. Pra mim, o conteúdo, por exemplo, na minha cabeça, eu não tinha a menor ideia que quando eu comecei com essa jornada aí, que fralda seria diaper. Pra você ver, é uma coisa básica. Hoje, pra mim, completamente básica. Mas, pra mim, eu não tinha a menor ideia. Então, pra você ver que eu não tinha vocabulário nenhum. Então, a coisa foi amadurecendo. As sensações iniciais foram insegurança. E, com certeza, a insegurança e falta de, sabe, de ver uma perspectiva. Não ter certeza do que seria no próximo passo. Mas, por outro lado, a coisa foi tomando uma confiança melhor. Graças ao feedback do próprio Leite Berço. Conteúdo. Eu diria o direcionamento também pra como a coisa foi acontecendo. Porque, como eu falei, eu era muito disperso. Eu não sabia. Eu era muito preocupado com gramática quando eu comecei. Muito preocupado. Não que não seja importante. É importante. Mas, eu era 100% preocupado com gramática. Então, pra mim, eu estudava todos os dias verbo to be. Eu estudava todos os dias. Já tinha uma proximidade muito boa. Eu acho que é legal ter com a gramática. Porém, o que é mais importante, o vocabulário e a imersão dentro do conteúdo, dentro da língua, do idioma, eu não tinha. Então, eu acho que, assim, a coisa foi partindo de muita insegurança e falta de confiança pra... Foi evoluindo pra... Eu diria que, assim, eu sou muito mais confiante hoje. O inglês de berço me deu uma orientação muito boa. Você com suas dicas, aquele velho 80%, 20% que você sempre fala, isso daí me deu um norte muito grande de aonde gastar minhas energias. Eu acho que isso foi muito importante. Resumidamente, é isso. E quando foi, mais ou menos, ok? Quando foi assim que... Aí eu acho que é interessante. Quando o resultado saiu do teu filho e você disse... Cara, sabe quando a gente diz assim, eureka, realmente tá rolando. Você lembra desse momento? Eu acho que é ali que o negócio se concretiza, não é verdade? É, a gente começa a ter um pouquinho mais de energia, né? Nos dias que não tem energia, a gente, por mais que não tenha, a gente arruma por causa daquele momento. Porque é um momento muito bom. Foi quando ele começou a me chamar de dadá e começou a chamar minha esposa de mama. Mama, né? São o equivalente a, aqui no Brasil, mamãe e papai. Então, antes do mama, hoje ele chama a gente, o tempo todo parece um papagaio, é mama e dad o tempo todo. Mas a primeira estágio dele foi mama e dada. Então, isso por volta dos oito meses, ele tinha, eu acho que oito para nove meses, mais ou menos. Então, assim, quando ele começou a soltar e foi exatamente igual, assim, para os dois. Tanto mama quanto dada, foi muito junto. Então, para mim, foi uma coisa, assim, que eu já comecei a ver um retorno muito bom. Então, a partir dali, isso dali já me deu um pouco mais de energia para, eu diria que escavar mais a mina, sabe? Eu achei ali um pedacinho de ouro bem pequenininho e eu me deu vontade de escavar mais e foi acontecendo. E tem alguma coisa, depois dessas palavrinhas, o dara, o mame, é bem básico, né? Você lembra de algumas palavras logo em seguida? Foi logo em seguida ou demorou um pouquinho mais? Eu nunca fiz essa pergunta para ninguém, Danda. Não, nunca fez. Para mim, pelo menos, não. Para mim, pelo menos, não. Mas foi uma coisa, assim, é engraçado. A gente ficou até muito preocupado porque foram as primeiras palavras dele, mama e Dada. Aí, ele logo começou a falar dare, que é apontar as coisas, sabe? Eu lembro que você dava essa, ele tinha uns nove meses, você orientava muito falando, meu, interage com ele, mostra a coisa, mas sempre faça da forma que ele entenda, sem ensinar, né? Sem estar ensinando, interagindo. Então, era muito natural eu querer mostrar uma coisa para ele e eu acho até engraçado porque antes não era natural, né? Há muito tempo atrás, um ano atrás não era natural, mas virou uma coisa muito natural apontar e falar dare, look, essas coisas básicas. E ele começou a soltar. Então, dare, ele começou a soltar buzz, ele começou a falar babã. E isso aconteceu por volta dos nove, dez meses. Depois, ele deu uma parada, assim, de uns quatro meses e a gente ficou preocupado porque a gente não, principalmente eu, né? Porque a fonte de inglês aqui em casa sou só eu. A minha esposa, ela é totalmente português com ele e eu sou a fonte de inglês. E, óbvio, a minha base é o inglês de berço, mas outras coisas também que eu faço ali um calhamaço para conseguir desenvolver, né? Então, assim, ele ficou esse tempo sem soltar muitas palavras, mas dos últimos dois meses para cá, parece um papagaio. Parece um papagaio. Está com um ano e meio. Foi essa semana, um ano e meio. E parece um papagaio. Nossa, tudo, tudo. Acabei de dar banho. Eu e minha esposa, a gente estava dando banho nele. Acabei de... A gente estava vestindo ele ali e eu nem sabia, mas eu falei para ele ter uma música lá, Apples and Bananas, e aí eu estava cantando lá e ele começou a falar, Apple, Apple, banana, sabe? Soltando naturalmente. E eu diria que, assim, que ele está numa proporção de falando 80% de coisas em inglês agora e 20% de português, mesmo eu sendo a única fonte de inglês para ele. É verdade. Exato. É um reporte dessa pegada. É. Que massa. É muito bom. Porque muitos pais, às vezes, têm dúvida. E eu sempre digo, isso dentro da comunidade, dentro da metodologia, eu sempre digo, a gente tem que respeitar muito as nossas crianças. E muitas pessoas acabam achando que é atraso de fala, mas na verdade... É o tempo. Ela está se preparando... É lógico, é lógico. E ela vai lá. E muitos pais acabam duvidando e ficam preocupados que, obviamente, estão... E é o que você fala, é o que você fala uma coisa muito importante também. Não desistir no momento que a criança não está soltando as palavras, porque ela está num momento receptivo ali, subtraindo, absorvendo, na verdade, tudo, absorvendo tudo que você está falando para ela. Então, se você desiste... Ah, e um detalhe muito importante. Desde que o meu filho, que eu comecei a falar com ele, com uns três meses, ou seja, há um ano e três meses atrás, que eu comecei a falar com ele em inglês, eu nunca falei com ele uma palavra português. E essa confiança para eu fazer isso foram vocês, o Inglês de Berço, que me deu. Porque eu, sinceramente, quando comecei eu não tinha coragem. Eu pensei assim, essa é a melhor forma. É cair de cabeça. Então, assim, eu caí com muito medo, mas caí. O Inglês de Berço foi me orientando, o Rafael, a Maida, dando várias dicas, conteúdo, foi orientando. Então, assim, foi uma coisa crescente, que hoje eu estou, assim, muito satisfeito com os resultados que estão vindo. Esse papagaiozinho que ele está, sabe? Está uma maravilha. E os três, quatro meses que ele ficou, que ele começou a falar umas palavrinhas, parou três, quatro meses, ficou sem falar nada. Até essas palavrinhas que ele falava, ele praticamente parou, só falava da da mama e passou para o dead mommy. Aí era dead mommy, dead mommy, nana. Que é a avó, minha mãe. Ele chama ela de nana, que seria equivalente a vovó. Então, ele fala, nana, nana. Era isso. Fiquei muito preocupado, mas, meu, continuei dando conteúdo, continuei falando com ele. Não fraquejei em momento algum, ao ponto de, ah, não, não está saindo nada dele, ele está com dois meses, eu vou falar português agora, jogar toalha. Não, eu insisti um pouco mais. Eu lembro que eu conversei com você ainda, falei, olha, está assim, está assim, assim, e no follow-up você me deu feedback e tal. Eu falei, não, vou insistir, vou continuar. E, meu, foi a melhor coisa. A melhor coisa foi insistir um pouco mais, está um papagaiozinho agora. Eu sei que a próxima etapa aí vai vir a ele, começar a formar as frases dele, quando tiver absorvido o suficiente, né. Eu estou... A ansiedade... Acabou a ansiedade. Eu até já desisti dela. É, não. Já desisti. Venha no momento que for para ver. Samuel era bem ansioso, eu lembro, das primeiras vezes. Muito, 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 muito. Aquela gramática no céu e ansiedade na terra. Três meses, exatamente, uns três, quatro primeiros meses que eu entrei, acho que eu tenho até hoje essa mensagem que eu mandei para você. Três, quatro primeiros meses que eu entrei no mês de berço, eu mandei para você uma mensagem falando, Rafa, eu acho que eu vou cancelar o curso, porque eu não estou conseguindo me ver evoluindo. Aí você conversou comigo, você mandou uma mensagem, deu um feedback, falou, olha, vai com calma, espera, é tudo no seu momento, esse momento realmente agora, não tem como você ver tanto resultado, porque realmente eu estava cru. Assim, a palavra é essa. Eu tinha um conhecimento bom, sempre gostei de inglês, conhecimento bom que eu digo assim, gramática, mas nada para colocar um, sei lá, um vídeo, alguma coisa, um nativo falando e acompanhar. Não, acompanhava. Hoje isso já acontece. Eu coloco um nativo e eu acompanho. Inclusive, a gente não fala lá, às vezes até troca uma ideia ali em inglês. Então, assim, hoje eu tenho mais confiança para isso. Mas, assim, é muito normal. No começo, a insegurança, o medo e a vontade de mel. Eu tinha três meses que eu tinha adquirido o inglês de berço e já estava querendo sair fora. Porque, para mim, eu estava querendo fazer o inglês de berço 100% do que eu tinha que absorver para ter um resultado. E não é bem assim, né? O inglês de berço é mais uma ferramenta. Uma ferramenta boa, inclusive, né? Mais uma ferramenta. Eu sempre digo, tem muito... Eu acho que uma das partes principais que eu gosto de ter o inglês de berço, poder, assim, conversar com vocês, passar as informações para vocês, a parte maior que eu vejo, assim, de benefício é o mindset. Eu acho tão importante dentro do inglês de berço. E é um assunto que eu gosto muito, conta de psicologia e tudo mais. Mas é o mindset de fazer com que a pessoa... Porque eu tenho certeza que, naquela época, você não se via no momento que você está hoje. Não, não. Não tem como. Assim, era impossível. Era uma insegurança total, assim, de, putz, o que eu estou fazendo, sabe? E, assim, sabe o que é engraçado? Você vê como que é tudo isso que você fala. A questão de você viver a coisa, como você sempre falou, é, assim, é uma... Faz uma diferença tão grande, porque hoje, por exemplo, todos os dias eu ouço alguma coisa em inglês, todos os... O ritmo hoje é totalmente diferente. Não é uma bitola estudando gramática todos os dias. É um todo. Então, assim, e é uma coisa tão engraçada que há um ano e três meses atrás, eu falava com ele, ah, let's change your diaper, essas coisas, assim, básicas, e eu não tinha sentimento, sabe? Eu falava e não parecia que eu não tinha sentimento com aquilo que eu estava fazendo. Não tinha que pensar, né? Não, não tem. Para mim, era uma coisa que eu estava falando, parecia que eu estava narrando ali um papel, sabe? Um filme que eu ia fazer, sabe? Alguma coisa assim. Hoje não. Hoje eu falo e eu sinto o que eu estou falando. Você vê como que é a coisa assim. Você sente falar com o coração? É, é totalmente diferente, assim. Totalmente diferente. Até uma palavra que faz parte do vocabulário que eu quero usar e eu não sei, que eu pesquiso ali, por exemplo, na hora, que é uma coisa que eu não deixo para depois, eu quero falar naquele momento, na hora já pesquiso rapidinho uma palavra, jogo no contexto, uso e conseguir, sabe? Sentir aquilo que eu estou falando. Então, é legal, assim, essa transformação gradual é legal, é bacana. E sabe, gente, o que você está falando e relatando é justamente um dos trabalhos em inglês e inglês. eu acho, assim, magnífico. Claro, o meu produto, eu sou, como é que eu posso dizer, suspeito a falar dele. Mas eu acho tão legal porque não só eu ajudo muito os pais, com a parte do inglês, literalmente, muita coisa de vocabulário, gramática, pronúncia. A comunidade lá é uma abundância de dúvidas, e diferentes dúvidas, na verdade. E mindset também. E tudo isso a gente faz para ter um resultado no bebê, no filho da gente. Mas os pais, eu tenho certeza, os filhos, assim, eu digo, os bebês, eles saem, os bebês do inglês e berço, eles saem de fábrica 2.0. Sempre digo assim, né? Eles já saem 2.0. Mas os pais, eles, eles, eles no final, eu não tenho um final nesse processo, mas o prazo de 2, 3, 4 anos de, sei lá, dessa interação, fazendo isso na vida de vocês, traz um outro sentido para a vida, você abre outras portas. Traz, traz. Você botou portas e janelas nessa sua casa que você não tinha antes. Exato. O conteúdo que você usa, que você aprende, você usa o inglês hoje em dia, aprender a fazer outras coisas. Você usou ele para justamente criar o seu bebê berinho. Mas hoje em dia, ela é uma ferramenta para cunho profissional, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento dos seus interesses, sabe? A coisa, a maneira de conviver no inglês muda muito, que era desde a minha época quando eu saí do Canadá, quando eu vim para o Brasil, que eu não morava mais no Canadá, mas eu mantive a minha tradição, se pode ser assim dizer, de fazer as coisas em inglês. É muito difícil eu ir para o Google pesquisar em português. É muito raro eu fazer isso, sabe? O conceito. Isso vem desde aquela época, uma porção de coisas que eu já fiz na minha vida, que aqui não vem ao caso comentar, mas eu tenho certeza que na vida dos pais do inglês de berço, eles acrescentam na vida tanto profissional, quanto principalmente da pessoal, e conseguem tirar prazer do inglês, desse convívio do inglês com eles agora, né? É uma nova porta. Muito show, Samuel. Muito show. Deixa eu ver. Samuel, as perguntas que eu tinha hoje em dia, está contente então, né? Nossa, muito. Não, muito. Não tem, não tem o que reclamar. É assim, foi uma semente que foi plantada, regada, e sabe, no momento da rega ali, eu fico pensando, putz, será que vai ter fruto mesmo? Será que, né? Será que essa planta vai crescer? Será que... Mas assim, os frutos estão vindo hoje, e eu fico muito contente de não ter jogado a toalha, e lógico, parte disso, grande parte, eu devo ao Rafa, ao inglês de berço, à mãe, porque realmente, eu acho que só o apoio, não estou falando nem de conteúdo, mas o apoio moral, né, para seguir, porque assim, acho que o principal, assim, direcionamento, lógico, o inglês de berço deu, um direcionamento, conteúdo, quando eu digo conteúdo, a mãe, quando ela, a mãe, não sei se você já comentou isso, mas a mãe, ela sempre posta vídeos, ela comenta sobre livros, sobre conteúdo que dá para compartilhar, interagir com a criança, de acordo com a sua idade, então, a gente já fez follow-up, que eu mesmo perguntei sobre desenho, o Daniel the Tiger, que logo, logo, ele vai assistir, ele já está, né, já está começando a ficar mais esperto, então, ele vai assistir, estou guardando ali, para ele ver logo, logo, mas ele já está vendo, há muito tempo, assim, lógico, não é um, não é um, tem seado em TV, né, é uma coisa assim, final de semana, um pouquinho, a gente interage com ele, enquanto está rolando ali, como você mesmo já orientou, e, mas assim, é legal, é, não só a questão de conteúdo, e direção, mas a confiança também, a gente acaba, adquirindo uma confiança em si, né, por causa do, do apoio moral, que vocês dão, desse feedback, desse, olha, não é assim, é assim, não desiste, porque, essa é a hora só de regar, e a hora de regar é ruim mesmo, que a hora de regar é ruim, é verdade, a hora de regar é ruim, porque a gente quer, a gente quer comer o fruto, né, a gente quer tirar o fruto do pé, e já comer ali, ufa, mas demora um pouquinho, mas não tanto, vale a pena, né, um ano e meio agora, como eu falei, está um papagaiozinho repetindo tudo, não só em inglês, é mais em inglês, mas tem a parte portuguesa também, que muitas palavrinhas, minha esposa fala, e ele repete, mas a maioria em inglês, é, que ele está repetindo, que ele está soltando, é, músicas, já que ele, ele canta, Twinkle, Twinkle Little Stars, ele adora, tem várias partes, eu canto, ele complementa, está, está legal, está um, está o desenvolvimento assim, por enquanto está, está ótimo. Falando em conteúdo, eu compartilhei com os nossos alunos também, o primeiro capítulo do Manual do BBB Língue 2.0, chegou a dar uma olhada? Eu cheguei a dar uma olhada, eu ia inclusive falar sobre isso, ficou muito bom, era uma coisa que quando eu entrei, foi isso que até me assustou um pouco, eu pensei assim, meu, estou perdidão, e eu, putz, só que você estava praticamente começando esse conteúdo do Inglês de Berço, foi logo no começo, né? E eu senti um pouco de falta de algumas coisas que hoje, você já jogou ali no começo, conteúdo material, eu digo, não assim, o de feedback e tal, que você sempre teve presente, mas de material, que hoje está, nossa, está uma maravilha, aquela parte ali, para quem está, começa cru, sem, até gramática mesmo, uma coisa que eu já comecei com um pouco de gramática, porque eu era um viciado em gramática, mas, né, quem não é viciado em gramática, normalmente, e não tem, não só não tem o vocabulário do Inglês de Berço, do Inglês já, para criança, para bebês, mas também tem uma deficiência com gramática, o conteúdo está bem bacana, já está ali, todo destrinchado, muito bom, eu acho que está bacana, o pessoal que está vindo agora aí, vai se dar bem, vai se dar bem, vai se dar bem, vai ter bastante coisa mastigada, bastante, ele está bem enxuto, ele está maior, mas foi lapidado assim, o primeiro, estou com muito, é um trabalhão fazer aquilo que a gente faz, porque criar conteúdo não é fácil, ainda mais dentro da metodologia, dentro das coisas, mas eu fiquei impressionado, assim, a plataforma é muito boa de poder utilizar, é sair do PDF, sair do PDF, ir para uma plataforma, que é um data, tipo, é um banco de dados, na verdade, e sempre vai acrescentar, sempre vai acrescentar mais, é muito bom, então, eu queria muito um feedback, não pedir para ninguém ainda, pedir lá na comunidade, mas, não, não, ficou muito bom, e assim, eu acho que esse follow-up, que você faz, é semanal, e sabe, tem sempre dúvidas diferentes lá, uma interação diferente, um conteúdo, um assunto diferente, e eles ficam salvos lá, isso é muito importante também, porque, às vezes, só de olhar ali, dez follow-ups, a pessoa já absorve um conhecimento, entendeu, já totalmente acrescentado ali no curso. Acabei de sair do follow-up, e tinha bastante aluno novo, chegado, então, eu achei muito massa, um dos questionamentos, e eu acho que, sempre tem, é raro ter um follow-up, em que não, a gente não termina em um follow-up, em que os alunos, pelo menos, estão assim, do tipo, nossa, mudou tudo, é verdade esse detalhe, esse detalhe muda tudo, é verdade ou é mentira, ou é uma impressão só minha, Samuel? Não, sempre tem, sempre tem um, sempre tem uma peça do quebra, uma peça do quebra-cabeça, que a gente coloca ali no meio, e a gente fala, olha, isso aqui é uma árvore, entendeu? Hoje tu não tava presente no follow-up, né? Hoje eu não tava, hoje, nossa, hoje foi uma correria, daqui a pouco, amanhã, só um parênteses, amanhã eu tenho uma viagem a trabalho, então, hoje foi meio corrida pra preparar o material, então, agora que eu dei uma descansada, assim, agora no finalzinho da noite, eu tava correndo pra preparar esse material. Tem mais uma daquelas peças, assim, isso vem da lua novo, chegou, aí tem mais uma daquelas peças, que é aquela tipo, nossa, é verdade, você vai gostar, é o teu tipo, é o teu, é o teu tipo de dúvida que tu teria lá no início, acho, hoje tá bem, mas sempre tem uma duvidazinha a mais. Lógico, sempre tem, muita. Cara, te agradeço demais por essa entrevista comigo, você é um cara, nossa, é o tipo de aluno, assim, que todo professor, todo instrutor, assim, gostaria de ter, com falhas, com vontade de desistir, sim, mas a pessoa que quando veste a camisa, e diz assim, cara, agora não tem mais, é esse tipo de coisa, não tem, não tem mais bola. Eu digo, agora nós vamos pular de paraquedas, o cara, mas eu também tenho medo, não tenho o que fazer agora, nós vamos ter que pular, e o cara se arrisca e vai, e faz a coisa acontecer, e depois diz, vamos pular de paraquedas de novo, porque foi legal, foi massa, então é o tipo de aluno, assim, que todo instrutor, é o tipo de pessoa, que ter esse tipo de pessoa na comunidade, aliás, você é muito participativo também na comunidade, isso é muito bom, porque um dos fatores principais que eu falo também, é que ensinando, você aprende. Foi ele que fez as melhores dicas de TV show lá. É verdade, né? Hoje? É, você já deu uma dica, a Maia não foi hoje, mas a Maia disse que era uma dica. Rachel. Ah, verdade, verdade, verdade. Ah, eu, meu, ah, mas foi uma dica dada, e vocês já colocaram mil lá, então... Gente, todo mundo na comunidade, esse é o legal, todo mundo na comunidade, e vamos e convenhamos, ou comunidade boa, né? É muito bom, é, é bom porque a gente troca a experiência, às vezes ali, é, não que só parte de vocês, do da Maia, do do Rafa, parte de, de muita gente que tá ali, sabe, inteirado, que quer correr atrás, e às vezes conhece, por exemplo, eu só conheci a, eu lembro que eu conheci o, que a Maia até gostou bem, a Rachel, o show dela, o programa dela, porque eu procurei um outro, que a própria Maia tinha indicado, então eu tava lá procurando, aí vi lá de canto, e falei, deixa eu dar uma olhada, aí coloquei, meu filho gostou, e ela tem uma didática muito boa, aí eu falei, ah, vou deixar, então assim, às vezes é uma, uma coisa que, leva a outra, né? Então, é assim, esse é o poder da comunidade, é, muito bom, acrescenta, ninguém do tipo assim, ah, que é isso, aquilo, não, todo mundo tem, todo mundo, durante essa jornada, vai conseguir identificar uma pedra preciosa, um detalhezinho aqui, e esses detalhezinhos fazem uma diferença absurda, Samuel, é isso aí, muito obrigado, ok? Imagina, Rafa, conte comigo aí, se precisar, eu, eu tô, tô disponível, só pra, tô disponível, pra retribuir toda a ajuda de vocês, tá, tá tranquilo, tá, tá ótimo, obrigado mesmo. Muito, muito obrigado, Samuel, um abraço pra ti, tchau, tchau. Tchau, Samuel. Tchau.